Ora, é antifisiológica essa forma de entender o corpo humano. Então, não há como você entender o corpo humano sem uma perspectiva clara de integração neurofisiológica. Então, não queira iniciar um tratamento de algum paciente com disfunções temporomandibulares associadas com tensão muscular sem pensar do ponto de vista neurofisiológico. E quando a gente pensa do ponto de vista neurofisiológico, a gente traz o nosso queridinho nervo trigêmeo para assumir o protagonismo desse processo. Assumir o protagonismo dos grandes músculos mastigatórios. Quais são esses músculos mastigatórios associados ao trigêmeo rande? Nós temos um, dois...